E a gente torce que com o fortalecimento da imunização reduzo ali a quantidade de pessoas hospitalizadas. Começa, gente, nessa quinta-feira, a vacinação dos profissionais da educação que estão na ativa em Juiz de Fora. O primeiro grupo a ser imunizado vai ser dos trabalhadores da educação infantil da rede pública ou privada. Na quinta-feira, é a vez dos profissionais que têm entre 55 e 59 anos. E deixa eu conversar com a Laís, que eu falei pra você como que fica na quinta-feira, e a Laís vai explicar pra gente como é que vai ficar na sexta-feira, Laís Possani. Muito bom dia. Bom dia, Boia. Bom dia a todos. Na sexta-feira, é a vez das pessoas com 50 a 54 anos se imunizarem. Elas vão poder ir até o Esporte Clube de 8 da manhã até as 4 da tarde ou em 8 UBSs de 8 às 11 da manhã. E eu vou citar o nome dessas UBSs pra quem quiser anotar aí. Nossa Senhora de Lourdes, Benfica, Centro-Sul, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Santa Luzia, São Pedro e Vila Ideal. Então, essas 8 UBSs que eu acabei de citar também vacinam os profissionais da educação contra a Covid. E além de Juiz de Fora, outras duas cidades daqui da nossa região também vão começar a vacinar os trabalhadores da educação amanhã. Que é o caso de UBÁ e Barbacena. Barbacena tem a extensão de idade um pouco maior. Os educadores de 18 a 59 anos vão ser imunizados. Já em UBÁ, de 35 a 59 anos. E agora eu vou passar para as cidades que já começaram a imunizar. Boia, a gente tem que seguir esses números aí dessas outras cidades. No caso de Muriaé, a vacinação dos profissionais da educação já começou no dia 4 de junho. Lá em Cataguases, no dia 2. E olha só que notícia boa. A LEM Paraíba já vacinou todos os educadores da rede pública no dia 4 deste mês. E aí vai começar com comorbidade, né? E aí vai começar agora os educadores que não têm comorbidade. Então a LEM Paraíba já vacinou todo mundo da educação que tem alguma comorbidade. E agora vai começar aí quem não tem essas doenças permanentes. Que coisa boa. Muitas cidades imunizando ali os profissionais da educação. Inclusive, Laís, na minha família, o meu cunhado que mora em LEM Paraíba é um dos educadores que já foram imunizados ali nessa notícia que você trouxe. A gente mostrando a notícia na realidade também, inclusive com exemplos. Hoje eu não te derrubei. Hoje eu vim aqui lisinho, não cheguei a esbarrar no nosso monitor. E a minha mãe vacina amanhã lá em Ubar. Ah, é? Que coisa boa. Olha só. Também é educadora. Daqui a pouco é nóis, Laís. Daqui a pouco é nóis. E já que nós estamos falando de vacinação, vou ter que me despedir da Laís para atualizar os dados da vacinação aqui em Juiz de Fora. Vamos ver a imunização total aí para todos os públicos. Já receberam a primeira dose, de acordo com as informações da Prefeitura, 183.327 pessoas. Já concluíram o ciclo da imunização com a segunda dose, 78.493 pessoas. E o total de vacinados com pelo menos a primeira dose corresponde a 31,98% dos moradores de Juiz de Fora, de acordo com as informações do IBGE. Vamos ver agora o vacinômetro de outra cidade também. Bem, a gente falou de Viçosa, de uma iniciativa da UFV, e eu vou mostrar agora para vocês o vacinômetro lá de Viçosa também, de acordo com as informações divulgadas pela Prefeitura. Por lá, já receberam a primeira dose, 20.740 pessoas. Já receberam a segunda, 7.854 pessoas. E o total da população que já recebeu pelo menos a primeira dose de qualquer um dos imunizantes corresponde a 26,12% da população. E nós falamos da vacina lá em Viçosa porque a cidade também divulgou o calendário de vacinação, gente. Por lá, lá em Viçosa, a quarta e a quinta-feira vão ser dedicadas à aplicação da primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Amanhã vão ser vacinadas pessoas com 18 a 29 anos com comorbidades ou que recebem um benefício do município que é o Benefício de Prestação Continuada, o BPC. Na quinta-feira vão ser vacinados os professores e os profissionais dos serviços de apoio que têm de 40 a 59 anos completos e que atuam nas creches ou nas pré-escolas. Também serão imunizadas as pessoas com deficiência permanente que tiverem de 18 a 59 anos e que não têm, nesse caso, o Benefício de Prestação Continuada. A vacinação é feita, nesse público, na Divisão de Saúde da UFV. Mas atenção, gente, pois essas vacinas não vão ser aplicadas nas pessoas dentro dos carros, viu? Para receber a primeira dose, além de preencher o cadastro, as pessoas têm que apresentar o Cartão do Sul, CPF, RG e comprovante de residência, além dos documentos que comprovem os pré-requisitos para vacina. Na sexta-feira é o dia de aplicação da segunda dose. Vão ser vacinadas as gestantes hipoérperas que receberam a primeira dose da Coronavac no dia 21 de maio. Essas vacinas vão ser aplicadas na Divisão Multiuso da UFV em sistema de drive-thru ou a pé, atualizando também os dados de vacinação de mais uma cidade viçosa. E aí